beleza pessoal então vamos lá vamos criar aqui no nosso flex fazer com que esse botão retorne tá é por exemplo este bem vindo que tem aqui dentro certo então você vai ver que não é nada complicado e depois que aprender isso aqui o resto você vai ver que vai ficar barbada tá ok então vamos voltar aqui eu vou só vou fazer uma coisinha aqui para ficar mais mais fácil já que a gente vai criar vários vários arquivos então aqui vamos colocar o nome de é testando ou usando a mfpp comunicação ficou meio grandote isso aqui né mas tudo bem certo ok beleza agora vamos lá e aí e aí qual é que estão os piratas por aí né pessoal então tu some me precavendo só sabia que não adianta muita coisa né pessoal pirata ea mesmo tem problema olá é o seguinte usando o mf.php para comunicação o remote object flex com php ok então como é que a gente vai fazer esse trem aqui funcionar bom não é muito diferente do que a gente fez lá no htp service ok claro que não é igual também mas não vê que a lógica é bem semelhante então simplesmente a gente vai abrir aqui o nosso mx o remote object que é o remote object beleza e aqui a gente vai colocar algumas informações aqui pra ele deixa eu já vou fechar ele aqui e aqui dentro de colocar algumas informações por exemplo o meu id vamos colocar aqui um id pra ele que é dia que possa colocar aqui por exemplo não coloque em remote object aqui certo não é igual porque não vai daí ele muda assim ó remote object o exemplo um exemplo exemplo um remote object muito bem esse aqui é o meu id agora o que mais que vou botar aqui bom eu preciso colocar então pessoal qual é o nome do meu arquivo que vai fazer a comunicação certo ou seja se lembra que é aqui ó nós colocamos aqui ó esse esse gueto e que a gente testou para ver estava funcionando aqui eu vou botar aqui de novo o remoto object não tiver aqui no mf.pp e pegou esse gueto e aqui já vejo que ele está funcionando então nós vamos ter que definir aqui como end pode exatamente este arquivo aqui vamos ver aqui contra você então aqui simplesmente a gente coloca end ponte e coloca todo esse caminho está certo que é e através dele que ele vai conseguir efetuar esta comunicação um top que o mais aqui ok agora vamos definir o nosso source se então é com qual arquivo acertos dessa comunicação gueto e que vou fazer que eu vou estar me comunicando é com esse arquivo aqui ó é com esse arquivo chamado a ms pp underline class exemplo um certo ou seja é esse arquivo aqui aqui ó tá dentro do mf que o exercício um todo tem que colocar exatamente esse nome que está aqui certo a mf pp exercício um muito bem se colocar errado aqui já não vai funcionar já viram aqui certo destination vamos colocar que a mf.pp ficar aqui claro qual é o meu destino certo que é o meu a mf.php que é o que eu estou utilizando e para finalizar só o nosso o nosso famoso showbiz cursor né pra ele que ele fique mostrando aquele reloginho aí que ele está processando alguma coisa certo muito bem então aqui pessoal eu já especifiquei aqui o meu remote object ok aqui as configurações principais onde eu tenho o meu id end point ou seja qual o gueto e dessa minha aplicação ou seja o arquivo que vou efetuar a minha comunicação o destino que é o meu a mf.php ea o relógio vai aparecer agora pessoal o que eu preciso fazer eu vou ter que criar um método porque aqui ó eu vejo que eu tenho o que eu tenho uma função ou seja tem um método chamado bem vindo ok então eu preciso criar aqui eu vou criar também esse método chamado bem vindo certo que dessa forma ele vai saber com quem ele deverá se comunicar certo então simplesmente bem simplesinho aqui mx dois pontos método já trouxe aqui eu vou colocar um nome aqui pra ele vai ser o que bem vindo um ver como é que está o nome lá bem vindo tudo junto bem vindo ok agora já vou fechar ele aqui pra mim não esquecer aqui certo pessoal esse método bem vindo certo eu vou ter que jogar duas coisas aqui o resultado certo e eventualmente se deram algum erro então o erro que aconteceu tá certo então duas coisas importantes que o result certo eu vou dizer pra ele aonde que ele vai jogar esse resultado ok então cria uma função para julgar este meu resultado desta comunicação ok então pode até dar o nome que de você normalmente pegar todos os livros apostilhas eles usam result de resultado e handler mas claro que pode dar um outro nome aqui sem problema nenhum evento ok e a mesma coisa a gente vai fazer para o falte eu tenho aqui a opção falte se acontecer algum erro certo pode fazer com que apareça uma mensagem de erro nesse caso vamos fazer usar aqui o próprio mx mesmo conto ou poderíamos criar uma funçãozinha aqui pra fazer isso também certo isso também poderia ser feito um show eu vou fazer com que ele mostra aqui deste meu evento o erro certo e aqui agora o erro no formato string pronto aqui já está pronto agora se quisesse chamar uma uma função tipo aqui ó esse result o resultado dessa chamada ea gente está jogando para a chamada de uma outra função outro método aqui chamado result handler certo handler porque andres handler tá então beleza agora o que eu vou simplesmente eu vou criar um act um script zinho aqui vou criar um script zinho para ele chamar esse nosso método então aquilo que eu já ensinei para vocês muito e muito né aqui vamos criar só uma funçãozinha que é relacionado a este camarada aqui em cima ó certo a esse result o render ok então eu vou fazer assim então eu vou fazer na próxima de aula é pra gente não misturar tantas coisas aqui então aqui a gente criou o nosso remote object com o método certo para fazer essa comunicação agora a gente vai criar então funçãozinha aqui e vai ser responsável por manipular o resultado valeu então na nossa próxima vídeo aula a gente vai continuar a vez que aqui deu um eirinho porque porque a gente não criou ele ainda certo que é o método atributo certificado não foi criado ainda então a gente vai ter que criar este nosso método então o pessoal próximo de aula a gente vai fazer isso aqui um abraço até mais e tchau tchau